É possível rolar Luffy vs Kizaru e os dois usando o máximo das suas frutas e o Luffy sair vencedor? Óbvio, se o Luffy acabou de vencer do Kaido, da criatura mais poderosa do mundo, que você pode falar? Ah, já tinha tomado dano, a barrinha já não esteve cheio. Eu entendo, eu entendo, mas a gente tá falando da birutização da realidade, falando de um cara que sobrescreve as próprias leis da física pra poder te amassar. O teu raio laser vai virar uma cobrinha que ele vai pegar e vai fazer tsss, e vai jogar de volta e vai virar um... Vai virar um bambolê? Um bambolê, exato. Vai virar uma argola? Ele vai fazer o Yamata não sei o que lá, psim, 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 psim. Ele vai botar o óculos dele e vai falar, caralho, moço, vai ser muito maneiro, vai ser muito bom. Isso vai ser extremamente divertido. Cara, Luffy, G5, pra mim, tem o potencial absoluto de vencer qualquer um. Shanks? Até o Shanks. Shanks é difícil, tá? Porque o Shanks vai ficar usando o haki, vai ser uma briga de haki intensa. Vai, vai, vai ser. Inclusive, o haki do Shanks é mais refinado do que o Luffy hoje. O Shanks é pra ser o melhor usuário de haki do rei da obra, né? O haki do avançado dele, também, de observação, enxerga muito. Eu acho que é pra ele mostrar um pouco do que o Gold Roger poderia fazer, se ainda estivesse vivo, ou no auge dele, talvez, enfim, na época boa, na época áurea do homem. Agora, o Ruivo tá aí pra mostrar que, mano, o haki dele é muito refinado, muito insano. Mas, em relação ao Kizaru, né, que é a pergunta, a gente destona aqui um pouquinho. Eu acho que sim, cara. Eu acho que o Luffy tem essa força, mas eu acho que a gente também não pode menosprezar o Kizaru, pô. O maluco é insano e mandou o zap pro Sakazuki falando, meu irmão, aliança, Big Mom Kaido? Legal. Posso ir lá? É, eu acho que o Kizaru, ele é muito confiante, principalmente, durante a habilidade dele de sobreviver com a situação, né? Porque ele pode tomar um dano, mas ele pode escapar na velocidade da Luz, pô. Essa é a verdade. Então, pro Kizaru morrer mesmo, é muito difícil. Agora, a birutização é muito forte. Eu acho que o Luffy poderia derrotar, sim, o Kizaru. Não matar ele, óbvio, mas derrotar. Mas agora, levando a outro nível, a frota que se encontra cercando o Egghead agora, poderia vencer, ou seria derrotada pelo Luffy com... Com o Rob Luffy e com a galera que tá lá dentro. Lembrando, tem nove vice-almirantes. O Kizaru, Jay Garcia... Vice-almirante? Porra, moleque. Vice-almirante? Qual é o vice-almirante que vai dar o dano pro Luffy? Romero. Romero Simpson. Pelo amor de Deus. Todos vão rodar. A DOL, a DOL já é... Pô, a DOL vai rodar. Todos vão rodar. Todos vice-almirantes, eles só tão lá pra dar trabalho se o roteiro pedir. Porque se o roteiro não pedir, não vai dar trabalho nenhum. Tu acha que vai ser easy game? Tu acha que... É, quando eu digo roteiro pedir, é que nem quando eles prenderam o Marco com as algemas e o Marineford. E o vice-almirante faz frente pro Marco. Mas no contexto que o Marco se distraiu com o dano que o Barra Branca tomou, que ele olhou de lado e ele já tava em combate com o próprio Cousin, que é forte pra cacete. E aí chegam dois vice-almirantes e conseguem prender a algema. Beleza. Aí dá trabalho. Eu acho que eles podem atuar dessa maneira, sim, o Grand Slane de Egghead. Agora, algum deles vai parar Luffy? Pff, não vai nem... E não vai parar Luffy, e não vai parar Zoro, e não vai parar Sanji, e não vai parar Jinbe. Não vai. De resto, consegue parar. Não sei se... Parar o Frank, eu não sei se para. É verdade. Mas vai poder parar ali pra lutar, pelo menos. Então, essa é a minha visão no momento. Não para ninguém. É uma grande avenida. Avenida vice-almirante. Ele vai dar uns comparativos, pô. Kizaru e Luffy. Beleza. A gente aposta mais no Luffy, mas pode ser que o Oda coloque ali no nível mais equivalente, tal, mais igualado. Também pra levantar a moral dos almirantes, que a gente sabe que não necessariamente precise, mas é bom dar aquela ideia de, cara, eles são tão poderosos quanto o Zionkou. Caso o Oda queira fazer isso, né? Porque a gente sabe que o Sakazuki é o Aokiji lutou contra o Sakazuki. Então, também tá no nível próximo ali. E o Kizaru, o Kizaru, pô. O maluco é insano. O Aramaki e o Fugitora podem ficar em um degrauzinho um pouco mais abaixo. Enfim, de todas as formas, a gente tem Luffy e Kizaru, Sanji e Zoro. Não sei, Jay Garcia entraria nessa brincadeira? Será que Jay Garcia, esse velho... Ele vai ser forte pra cacete. Vai, vai ser. Porque ele é um velho sem data de inspiração, né? É verdade, sem data de validade. Sem data de validade. Então, o fato é que ele sabe se transformar em um bichão monstrengo. Deve ser uma comandamia mitológica Zoan, que são as mais poderosas, pelo que a gente já entendeu até agora, no Novo Mundo. Parece ser o nível mais desejado de fruta quando a questão é nível de poder. E, certamente, ele deve manjar de haki essas paradas. Então, eu acho que o Jay Garcia, ele pode surpreender. Pode surpreender um Zoro, pode surpreender até um Sanji. Pode ser mais forte que o Kizaru? Cara, pô, é chato falar. Poder pode. Poder pode. Então, poder pode, né? Porque assim, o Oda pode virar e falar, cara, beleza, cada gorossi aí é nível Yonkou. Só que o Sábio conseguiu fugir mesmo assim. É, mas fugir é uma coisa, né? Lutar é outra. É verdade. Como a gente disse, o Kizaru conseguiria dar dano e fugir do Guirfim. Mas agora, lutar, não sei se não daria não pra lutar de frente. Guirfim. Guirfim. O Vitus perguntou, você acha que o buraco onde o Luluz estava ainda tem bastante relevância para o futuro da obra? Eu acho que o buraco de Luluzia, ele é um buraco que vai dar a entender pra gente que Enes Lobby era, de fato, God Valley, tá? Eu acho que vai ser só isso mesmo. Parou, 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 parou. A ideia é interessante, é bem legal, porém, todavia, entretanto, é refutável. Por que é refutável? Depois do capítulo, comecei a pesquisar mais a fundo sobre Enes Lobby, sobre God Valley, com meu amigo Marco, The One Piece Tourist. E a gente chegou a um ponto bem curioso, né? Que quebra, realmente, essa teoria. Porque o Oimo e o Kashi, aqueles que estão protegendo os portões de Enes Lobby, eles comentam que estão lá há 50 anos. Como o incidente de God Valley aconteceu há 38 anos, não faz muito sentido, né? Na verdade, torna totalmente improvável que Enes Lobby seja hoje na localização em que antigamente era God Valley. Porém, a gente pode conjecturar de formas diferentes também, e pensar, quem sabe, que o Reino Antigo foi destruído utilizando a Uranus, que poderia ser semelhante, de fato, a Mother Flame. E aí, pimba! Tá ali. O grande julgamento que rolou do governo mundial há 800 anos foi em cima do Reino Antigo. Agora também conhecido como Reino Perdido. Será que ele estaria em Left Tail? Ou será que ele simplesmente foi, como muitas coisas que Muçammar gosta de fazer, apagado da história? Pois é. Então, o mistério sobre Enes Lobby ainda continua. O mistério do sumiço de God Valley permanece. Mas a gente ainda consegue conjecturar aí de maneiras interessantes e levar alguns questionamentos, né? O que você acha? Deixa aí nos comentários e vem comigo. E o Olho de Jaya? O Olho de Jaya? É. Não, o Olho de Jaya... Está lá no alto. Subiu, vai subir. Xandora ali, encaixa. Oi. No olho. No olho, não. Sim. O outro olho. É, o vazio, pô. Xandora. Ah, Xandora. E Enes Lobby? Não, Xandora, fato. O Olho de Jaya é Xandora, mas e Enes Lobby? De Enes Lobby? Enes Lobby devia ser. Será que não tem um God Valley que o olho é Enes Lobby? Que isso, cara? Que isso? Eu estou tendo uma nada. Eu estou tendo uma nada. O Olho da Caveira é Enes Lobby, pô. Ah, na teoria. É, é, é. É verdade, é verdade. Gente, que isso, cara? Que isso? Tem que lembrar de Enes Lobby de coração, by heart, pô. Tem que saber de cabeça Enes Lobby completo ali. É a nossa profissão. Desculpa. Desculpa. Eu errei em acertar. Não, agora papo reto. Eu acho que tem a questão representativa das marés subindo, né? E das cachoeiras eternas e tudo mais. Se fala na cachoeira eterna, nosso mundo tem crosta, manto, bagulho lá, núcleo, enfim. A gente tem as várias partes sedimentares de geologia, as camadas do planeta Terra, né? E chega num núcleo super quente. Então, não daria pra fazer um buraco que eternamente enche de água. É muito doido pensar. Assim, óbvio que, cara, esse é o pensamento mais, acho que talvez o mais raso que a gente possa ter. Tipo assim, mas como é que o nível de água está subindo se criou uma cachoeira? Pois é. De todas as placas geotécnicas... Tectônicas. Placas tectônicas que são elementos dentro do estúdio. Estúdio? Olha! Estudo de geotecnia, né? Logo então. Não errei? Não errei apenas, enfim. E aí, cara, tem toda essa mudança e tudo. Então, não é porque a água está caindo que o nível de água não pode levantar em outro canto do planeta, né? O que você precisa saber é o seguinte. O Oro tá querendo representar que vai dar ruim. Se encher muito buraco aí, vai dar um ruim gigantesco. E essa guerra final de One Piece talvez seja uma corrida pra que vários lugares do mundo não acabem indo de vala, entendeu? Porque não é só sobre o que ensamar que é apagar. Se ele realmente foi um ditador insano que não se importa com o final do mundo, que parece um pouco a vibe dele, ele pode falar assim, ah, quero um buraco em Laugh Tale, quero um buraco em Obaf, quero um buraco em Wano, quero um buraco nos Tritões, quero um buraco e tal. E se começar a fazer buraco, se começar a fazer buraco e tal... Esse cara aí tá interessado em muito buraco, né? Ele vê um buraco e fala, não tem buraco que eu não esteja interessado. E pum, ele vai e mete no buraco. Ué, velho. Coé, cara. Ué, velho. Coé, cara. Tu que puxou, pô. Coé, cara. Tem que sustentar, velho. Coé. Ariel Underline Joken. É possível que Imu fosse da tripulação de Joy Boy? Mas Imu tinha ideias diferentes? Cara, é engraçado porque nem é ruim isso aí, né? Nem é ruim. Não, acho legal. A gente tem muita temática em One Piece do nobre que vira pirata. Sábo era o nobre que vira pirata. Sanja era um nobre, acaba virando pirata. Vira pirata. Nami. Do Flamingo. Do Flamingo. Goçado. Nami. Nami. Opa, Nami princesa. Nami Nerona. Nerona Nami, é bom. Sim, Do Flamingo, beleza. Existe bastante essa temática. Só que, o que é mais interessante é como ele se sente traído pela Lily, né? Então, aparentemente, tinha uma relação ali entre o rei do mundo, atual, ou rainha, sei lá, e Lily. Então, se Lily pode ter feito parte da tripulação de Joy Boy em algum certo momento, quem diz que não tinha um parceiro ali, ou amigo, ou quem seja, alguém que tinha um crush nela, sei lá, que virou o rei do mundo? Porque tem uma parada meio conjugal, eu senti uma parada meio tipo assim. Tem, tem, eu senti uma coisa meio calorosa ali também. É, fui traído pela mulher. É, pois é. Pois é. Eu acho que também pode ter algo assim. E é uma parada que justifica também, né? Dependendo de como for trabalhado, obviamente. É. Mas, pô, ele pode ter sido altamente traído, ele pode ter tido ideias totalmente diferentes do que tava sendo proposto por Joy Boy, e aí decidiu reinar sobre o mundo da sua própria maneira, criou todo um plano, conseguiu fazer dar certo, mas Joy Boy criou um counter pra isso, pra no futuro, depois de 800 anos, mudar o planeta todo novamente. Então, eu acho válido, cara, eu acho válido. Seria uma surpresa agradável até, se, sei lá, no fim das contas fosse realmente uma tripulação pirata, e o cara fez igual o Barba Negra fez com o Barba Branca, sabe? Sim. Traiu ali, mudou, saiu, elaborou um plano, foi inteligente e virou rei do mundo, que inclusive parece ser o mesmo plano do Barba Negra, né? É, total. Muitas motivações na história do mundo foram mesquinhas quando você olhou bem profundamente. Às vezes, um grande ódio, uma grande ideologia e tal, foi incentivada por um momento específico que pode ser uma coisa relativamente pequena, uma rejeição, um momento ali. Adolphe, você não é um artista. Ajudei! O Carvalho Igor perguntou, onde tá o Titch? Será que ele tá chegando em Egghead? Cara, eu acho que Egghead vai acabar ficando pra Caterina Devon e pro Lafter, que são dois personagens que a gente conhece um pouco os truques. O Lafter é capaz de hipnotizar pessoas e a Caterina Devon é capaz de se passar por pessoas. Então, o combo desses dois aí, cara, pode ser muito interessante. Sim. E inclusive, quem sabe a Caterina Devon não consegue até expandir os poderes dela, quem sabe até com a Fruta Despertada, pra além do seu corpo físico e fazer, sei lá, o navio ficar como um navio da marinha. Imagina se lá no meio agora dessa frota aí, tem simplesmente um navio que chegou, como sendo Barba Negra, mas quando chegou no horizonte, virou e vamos imitar aqui um Manowar, né, que é esse naviozão aí de guerra da marinha. E aí, chegou lá e tá infiltrado. Pronto. Tranquilo. Ela pode se passar por um vice-almirante, ela pode se passar até por um próprio Gorosei, ou quem sabe um membro da tripulação do Chapéu de Palha. A gente sabe que o Oda botou desde o início da Orca de Egghead, esse parado de suspense, de tensão, de investigação, e aparentemente acabou agora com a captura da York. Mas, com a entrada de Barba Negra em especial, com Caterina Devon, que tem a Fruta da Kitsune. E a Fruta, e as habilidades não reveladas de Lafteia, vai ser um momento que vai ser maneiro pra desenvolver essa tripulação de Yonkou, que vai entrar em voga em breve, porque ele vai ser um grande, grande vilão, e ao mesmo tempo botar essa parada. Mas, e se o próprio Barba Negra estiver lá? Aí vai ser guerra expandida. Eu diria que vai acabar resultando num incidente de proporções históricas. Exato, né. Eu acho que existe uma impressão minha que talvez Shanks e Barba Negra cheguem no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque durante Egghead, quem o Oda fez questão de mostrar? Shanks e Barba Negra. Shanks e Barba Negra. Exato. E Cross Guild. Cara, se os quatro... Os quatro tem motivo pra ir pra lá. Se os quatro chegassem... A zeda. Aí ia ser um incidente. E a guerra final, pô. E a guerra final. E a guerra final. E aí, tipo, essa aqui é a graça. Tem um cerco, e aí em volta do cerco ia ter um outro cerco, pô. Ia ter proporções históricas. Ia ter um circo também. E eu acho que isso, talvez, a partir desse momento, todos consigam pegar todos os Poneglyphes... Desculpa, é que essa é boa. Minha pedra é muito boa. Todos consigam... O cerco. Bug. Boa. Todos consigam pegar todas as cópias de Poneglyphes, sei lá. Pegam do Luffy. Eles juntam as que eles têm do Law, com as que eles têm do Kid, com as que eles têm eles mesmos, não sei. E aí começa uma grande corrida pelo One Piece, se safando da guerra. Tipo, deixando pra trás tripulantes, deixando pra trás frota, aliados, uma guerra, uma treta gigante. Deixando pra trás Gorosei, deixando pra trás quem foi, falando... A gente já sabe que o One Piece tem que chegar lá agora, porque senão o mundo vai acabar, porque Mother Flame está ativado. Porque eles descobriram como usar uma ancestral. Porque alguma coisa assim, algum timer gigante pra chegar até o One Piece. Eu acho que seria raiva. É, isso é muito curioso, porque assim, é legal esse cenário que se constrói envolvendo os Yonkou e tudo mais. Só que eu ainda fico me perguntando, cadê o último Roll de pandemia? Tá nas mãos do Shanks? Porque assim, se pegar as cópias que o Luffy tem, é Zou, Wano e Whole Cake. Ainda falta um, né? O Bug pegou agora... O tesouro do Capitão Jon, pô. Geral fala isso, mas eu... Isso é bom, pô. O tesouro do Capitão Jon é legal, é legal. Eu gosto de ter ele. Eu acho maneiras, faz sentido. Se o Bug pega o último primeiro, isso ia ser muito doido. Isso ia ser divertido, ia ser divertido. Mas é porque tava há vinte e poucos anos lá em... É verdade. Ah, é difícil, cara. Na ilha dos Tritórios. Deve estar em Obaf, porque assim, ou pelo menos tenhamos a informação em Obaf. Porque o Kid, ele comenta, né? Fala, ah, pelo polinglifo tá faltando e tal. Aí a gente precisa ter informações em relação ao Homem da Queimadura. Sim. E o Homem da Queimadura é muito provavelmente de Águas de Sol, que tá lá vivasso em Obaf. Praticamente confirmado. Todo queimado, né? Então assim, ele tem informações de Ohara, Ohara tem informações de Poneglyph. Ele deve saber sobre esse Poneglyph e gira aí uma lenda. Só que ao mesmo tempo tem o cara do navio negro, né? Ih, rapaz. O Pici é muito doido, mané. É resposta. Resposta? O Pici é muito doido, cara. O Pici é muito doido, gente. O Pici é muito doido, cara. Gorgulho João. Nove vice-almirantes parece perfeito para a luta contra o Bando, enquanto o Luffy luta contra o Kizaru. A gente comentou um pouco sobre isso e essa pergunta vem trazendo reflexões diferentes. É, realmente, né? Agora, será que os nove vão aparecer juntos? A gente também tem que lembrar isso. Cada um tá comandando o navio. Eles não estão juntos em combate. Seria uma questão deles se juntarem coordenadamente para atacar o Chapéu de Palha contra o Chapéu de Palha. Eu prevejo mais dois ou três vice-almirantes tendo um confronto mais direto. Talvez a Doll contra a Robin. Legal. Tá ligado? Até porque a Doll, ela é punk, tem essa inspiração meio punk, meio gótico. Os punks, geralmente, são meio revolucionários. E tem mais. A Robin, a gente sabe, tem tudo passado de o Rara. Será que, com o fato de que nossa querida Doll é da Sword, né? Ela é da Sword, confirmado. Se encontrando com a Robin, ela não passa um pano, não deu uma relaxada, não tem uma interação aí diferente. Talvez ela fale, na moral, tamo junto, pode meter o pé. Eu não sei, pô, acho que seria maneiro. Quero ver qual é dessa Doll. Se ela, não, vamos seguir o governo mundial, porque eles são bons. Eu vou falar, um enfrentamento que eu gostaria muito de ver entre vice-almirante e Chapéu de Palha era o Frank. E, ó, esse doidão aí, mano, que tá parecendo que ele tá, ó, nesse último capítulo, né? Com a guarda, assim, meio levantada, parece mais boxer, parece que briga na base do socão mesmo, do porradão. Então, cara, uma... um pugilista ali contra o Frank, com seu strong left, strong righto, é sempre muito bom, pô. É sempre extremamente divertido. Eu acho que é isso, né? No geral, pensa só nesses nove... Ó, agora, um questionamento. Esses nove vice-almirantes contra os nove Mugiwara sem o Luffy. Quem você acha que vence? Os nove vice-almirantes ou os nove Chapéu de Palha? Sacanagem, moleque, pelo amor de Deus. Eu não vou nem responder, pô. É um absurdo essa pergunta existir, pô. Tá bom. Quem botou essa pergunta no mundo, pô? Eu. Foi tu? Eu. Não, foi o Gorgulho João. Tá maluco o Gorgulho João. O que que tu tá falando, moleque? Olha o que que... Olha o que esse garoto que falou pra mim agora, pô. Não, pô, assim, porque, vamos lá. Sanji, Zoro e Jimbe? Esquece, pô. Bota a Nami com Prometeus. Então, tu acha que a Nami leva um vice-almirante assim, né? Nami com Zeus, conta essa velhota aí. Desculpa, vai voltar pro asilo. Não tem nem como. Não, pô. Mas ela não vai voltar pro asilo. Ela já poderia ter ido pro asilo, né? Porque a maioria desses vice-almirantes aí, eles foram recrutados através do recrutamento militar mundial do Sakazuki, que só pegava gente forte. Então, muitos novos almirantes aí, a gente nunca viu como contra-almirante, nunca viu como... Como Odoro, como nada. Porque eles vieram através do alistamento mundial militar, ou seja, eles são fortes. Eles são fortes. O Doberman, solado pelo Sop. Pô, na moral. Porque o Doberman é cego de um olho, né? E o Sop enxerga até a aura das pessoas, porra. Acabou, é até comardia. Não é que o Chopper... Eu tava vendo o Chopper na ilha de Drunk. Oda, pelo amor de Deus, esquece esse Chopper Kung Fu. Traz o Chopper Aesthetic. Traz o Chopper no suco, fazendo amor com o suco de volta. Qual que tem? Não sei o que lá. Vários ataques pica com braços gigantes. Experenciado, né? Pô, o Chopper Jump Point. Faz falta o Chopper Jump Point. Walk Point. Faz sentido nenhum, porque ele só corre nesse point. Mas é Walk Point. Brain Point. Vamos voltar de volta. Oda, você tava certo. Você errou quando você achou que não tava mais certo. Você tá sempre certo. Você é o Odagênio. Romero Simpson contra Monster Point. Nossa, acabou, porra, Romero. Ele vai ter vários queixos que vão virar um queixo só, porque ele vai ter uma harmonização facial. O Chopper vai dar tanta porrada na cara dele que vai sair quadradinho. Parecendo aquele cara do... Eu vou falar. Ah, eu vou falar, hein. Vou falar. Vou falar o que ninguém quer ouvir, mas eu vou falar. Eu acho que o Oda vai aproveitar essa situação de Egghead também pra dar uma elevadinha nos vice-almirantes. Por quê? Ninguém respeita. Ninguém respeita o vice-almirante, pô. Tu respeita? Pô, o Meynard é literalmente jogado no lixo. O Meynard é jogado no lixo pelo Bartolomeu, que é tipo assim, cara, segundo comandante da frota do Chapão de Palha, mas relaxado também. Não é lá um... Não é um Sanji. Não é um Zoro. Não tá nem aí. Então assim, mano. Eu acho que o Oda, ele pode pegar esse alistamento militar mundial que recrutou gente muito forte. Pegar esses vice-almirantes que a gente não conhece ainda e falar, ó, esses caras aí não é um Strawberry. Não é um Dalmatian. Oniguma. Não é um Oniguma. O Oniguma prendeu o Marco. E que macho ele fez na vida? A fruta da aranha. Enfim, gente, eu acho que ele pode pegar e trazer um hypezinho a mais pra falar, cara, a Marinha não tá tão zoada quando a gente pensa. Porque assim, quando a gente para pra pensar, não tem como. É a humilhação. Não existe mais um ser pensante, no caso, que olha pra Marinha e fala, pô, tá bem, né? Almirante maior que Oncou. Inclusive, o argumento matemático é que 3 é menor que 4, então 3 é maior em nível de poder do que, né? Pô, que beleza, mano. É isso, chega dessa palhaçada, já acabou essa era, era da Marinha forte, competente, agora é a era do governo mundial fazendo merda. É porque é da Marinha maromba. É uma espécie de pandemia de One Piece. Percebe que os órgãos competentes são muito incompetentes, pô. Então, ah, vamos que vamos, né? Tem que fazer o Romero Simpson brilhar, tem que fazer a dó dar uma gracinha. Sabe qual é a vibe dessa porra? Fugir. Vou falar. É a apresentação de bloco em Coliseu e Andréa Drossa. Um mais feio que o outro, um mais esquisito que o outro, tu sabe que não vai durar mais que 6 capítulos cada um em tela. Mas aí, Cavendes, Bartolomeu, Rairo Dinh, Léo, Rairo Dinh já me perdeu um pouco. Tomou um golpe, um hit KO do Geer Second. Tomando pressão do Laudy. Tomando calor do Laudy. Tomando calor não, tomando porrada mesmo do Laudy, enfim. É isso, gente. Galo do McVice. Grande McVice. Que tem a fruta da Miss Wednesday. Miss Wednesday não, como é que era? Melhorada, melhorada. Miss Wednesday. A Miss Wednesday lá no... Aquilo que o Lumi virou Tom, Tom no Mipo. Parabéns. Enfim, sem cinismo, gente. Sem cinismo. Vai ser incrível. Maravilha, vão enfiar a palavra em geral mesmo que aparecer. Valeu, é isso, merda. O vice-almirante quer... Não, somos bósteres. A gente vai ver no live action agora, pô. A marinha causando. Com o Garp. O Garp vai ter um nível de poder extremamente reduzido no live action. Pode ter certeza. Não vai, não vai. Certeza, certeza. Não vai. Eu boto... Moleque, e se eles botassem o Blue Galaxy no live action só de meme? É Blue Galaxy. É Blue Galaxy, né? Galaxy Impact. Galaxy Impact. O Dereck ficou porque ficou na cabeça. Que bagulho azul. Blue Lock, moleque. Eu não sei porquê. Acabou, acabou. Deixa o like. Deixa o like, se inscreve. Ou, vota na gente no eBest. EBest, por favor. Fala pro reto. Agora, ó, acabou a brincadeira. Isso que não é mais brincadeira, isso que é sério. Vota na gente no eBest. A gente tá entre os três. Mas a gente precisa se manter entre os três pra ir pra próxima fase em que se mantenham os três. Entendeu? Então vota lá, mano. Por favor. É um voto por pessoa. Você não precisa voltar todo dia. De verdade. Deixa só um voto lá e não precisa mais voltar. Fica tranquilo. Quando chegar no top 3, a gente volta aqui a clamar a sua ajuda. Arigatou gozaimasu. Domba arigatou gozaimasu, da sensei. É isso, galera. Deixa o like, se inscreve e valeu. I'm gonna sing tonight tonight. I'm gonna... VRAW! AMERINA!